O jovem Felipe Santos Silva, de 18 anos, acabou preso com essa motocicleta roubada e portando a arma de fabricação artesanal. A prisão aconteceu na rua Antônio Fraga Moreira, bairro São Francisco, zona leste de Porto Velho. O setor 14 do 5º BPM recebeu informações que a vítima de um roubo estava monitorando sua motocicleta. Os militares foram ao local e realizaram a abordagem ao suspeito. O jovem estava com uma mochila. No momento da abordagem, foi encontrado dentro da bolsa essa arma de fabricação artesanal e a chave de uma motocicleta. Indagado sob a procedência da chave, o suspeito confessou que era da motocicleta roubada e levou a guarnição até uma residência abandonada na região, onde foi localizada o veículo. O jovem foi levado para a central de flagrantes. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia.